A Anvisa irá realizar, na próxima quinta-feira, dia 29, o webinar Fique por Dentro dos Principais Resultados Alcançados com a Consolidação de Normas da Vigilância Sanitária. No encontro, a Anvisa vai apresentar os resultados da Consolidação de Normas, realizada entre 2020 e 2022, conhecido como Revisaço, em atendimento a decreto. Os participantes poderão conhecer a ferramenta desenvolvida para facilitar o acesso aos novos números das normas consolidadas e ainda saber como apontar problemas sobre a consolidação. Durante o seminário, os participantes poderão esclarecer dúvidas sobre o assunto. Confira a página específica de webinares realizados pela agência. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé.